De acordo com o parágrafo 2º do artigo 81 do Código de Processo Civil, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por litigância de má-fé poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Nós temos aqui regras semelhantes àquela que nós encontramos em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que não se confunde com essa multa por litigância de má-fé. Em alguns casos, nós vamos ter a incidência de ambas as multas em razão de uma mesma conduta da parte. Nós vamos ver isso quando nós analisarmos o artigo 80 do Código de Processo Civil.